Papai do Senhor, minhas bênçãos, aqui estou novamente para apresentar a vocês um louvor em homenagem a Papai do Céu e também oferecer a todos vocês nesta noite. Este louvor vai falar ao coração de vocês, vai falar no profundo e no escondido, a qual vocês estão precisando de ouvir a parte de Papai. Medite na letra deste louvor que vocês vão entender Papai falando diretamente ao coração de vocês, diretamente na casa de vocês, diretamente na família de vocês. Amém, minhas bênçãos. Escute, medite e reflita na letra deste louvor para todos vocês nesta noite. Amém, minhas bênçãos. Se as portas estão fechadas e não tem para onde ir, o meu Deus está dizendo, ainda não é o fim, chegou a sua vez. Se o inimigo diz, está tudo acabado e você está sozinho e ninguém está do teu lado. Meu filho, estou te vendo, guardando a tua vida do perigo. Alguém me disse que você é um perdedor, mas quem te viu verás. O Deus que você serve tem poder e vai te levantar, levantar. Quem te viu chorando vai te ver sorrindo, quem te viu pra baixo vai te ver pra cima, quem te viu calado vai te ver gritando. Deus é poderoso, Deus é poderoso, a vitória é minha, quem te viu na prova vai te ver na benção, quem te viu perdendo vai te ver ganhando. Quem te viu caído vai te ver de pé, sou poderoso, eu sou Jesus de Nazaré. Eu te ajudo e te sustento, eu te amparo, eu te renovo, eu sou o guarda de Israel, eu sou a rocha inabalável. Sou desejado entre as nações, sou esperado em tais multidões. Sou teu amigo de todas as horas e hoje eu determino pra você a tua vitória. Oh, aleluia, grande é este Jesus nesta noite, toma meu pai, todo em tuas mãos nesta noite, Jesus Cristo de Nazaré. Se o inimigo diz, está tudo acabado e você está sozinho e ninguém tá do teu lado, meu filho estou te vendo, guardando a tua vida do perigo. Alguém lhe disse que você é um perdedor, mas quem te viu verás. O Deus que você serve tem poder e vai te levantar, levantar. Quem te viu chorando vai te ver sorrindo, quem te viu pra baixo vai te ver assim. Quem te viu calado vai te ver gritando, Deus é poderoso, a vitória é minha. Quem te viu na prova vai te ver na bênção, quem te viu perdendo vai te ver ganhando. Quem te viu caído, quem te viu caído vai te ver de pé, sou o poderoso, eu sou Jesus de Nazaré. Eu te ajudo, eu te sustento, eu te amo, eu te renovo, eu sou o guarda de Israel, eu sou a rocha inabalável. Eu sou desejado entre as nações, sou esperado entre as multidões, sou teu amigo de todas as horas. E hoje eu determino pra você a tua vitória. Eu sou Jesus. Gostaram, minhas bênçãos, da novidade que eu passei pra vocês nesta noite? O louvor diretamente do céu, falando ao coração de vocês, a casa de vocês, a família de vocês nesta noite. Que Jesus de Nazaré fale ao coração de vocês, que vocês recebam, que foi do céu. Amém, minhas bênçãos? Que vocês fiquem com esse louvor, meditando, em nome do Pai e do Filho e do Espírito do Senhor. Amém, minhas bênçãos? Tchau! Eu estava lá no céu, junto com os anjos, no trono de glória. Mas meu pai me disse assim, filho querido, quero falar contigo. Você vai ter que descer para a terra, pra salvar o mundo. Porque eu te amei, uma cruz pesada carreguei. Porque eu te amei, a morte eu também enfrentei. Porque eu te amei, mesmo sem você me amar. Porque eu quero te salvar, meu filho. Porque eu te amei.